Um começo de semana bastante movimentado para a polícia militar. Uma equipe da Força Tática recebeu denúncia de um homem que estava fazendo assaltos no centro de Presidente Dutra. Inclusive, em um deles, a vítima relatou aos policiais que houve tentativa de estupro. Há alguns dias atrás, essa pessoa que hoje, no dia de hoje, a gente efetua a prisão, tinha cometido uma tentativa de estupro contra uma vendedora ali na loja no centro de Presidente Dutra. E essa mesma pessoa subtraiu um celular de uma vítima ontem por volta de 11 horas e 30 minutos, ali próximo da Praça São Sebastião. E após a análise de algumas imagens e algumas informações, a gente conseguiu localizar na tarde de hoje o suspeito. E conseguimos lograr isso na prisão do indivíduo. Que foi reconhecido pelas vítimas e, juntamente com ele, a gente conseguiu recuperar uma moto, um veículo que tinha sido roubado. Existem restrições de furto, roubo da moto? Positivo. Já foi verificado e a moto consta no sistema do InfoSeg registro de roubo. Existem informações de que ele tem alguma passagem pela polícia? Já foi apurado isso ou não? Olha, isso por enquanto não foi nos repassados. O pessoal da Polícia Civil está fazendo um levantamento e vai caber a eles dessa informação. O suspeito é Roniel da Silva Lima, de 28 anos, natural de governador Asha. Essa moto pop foi apreendida com ele e tem restrições de roubo nos arquivos da polícia. Você vai ver agora as imagens de câmeras de segurança que flagaram o momento do assalto. A vítima é uma jovem de 23 anos que não quis gravar entrevista. Mas reconheceu o suspeito aqui na delegacia. Ela informou à polícia que Roniel da Silva Lima ainda ameaçou dizendo que voltaria para matar a sua irmã. Para a polícia, não resta dúvida. O acusado é suspeito de ter praticado outros assaltos da companhia de outros compassas. Inclusive, aproveitar o trabalho da imprensa, que divulguem e que se tiver mais vítimas, que fiquem à vontade, que possam procurar aqui a 13ª Delegacia Regional e fazer a denúncia.